A iniciativa do IFRO Campus Porto Velho Calama em manter o auxílio emergencial no valor de R$ 180,00 mensal aos alunos matriculados na instituição tem o objetivo de dar apoio aos estudantes em vulnerabilidade social, além de permitir a permanência deles nas atividades de ensino à distância, nesse período de pandemia da Covid-19. A partir de uma iniciativa do IFRO e dias de passagem, uma decisão acertada de não interrompermos o nosso calendário acadêmico, dar continuidade a esse calendário e aí a gente percebeu que para que as atividades não paralisassem, a gente precisaria de auxiliar esses alunos, dar acesso à internet aos alunos que são mais fragilizados socialmente e que não tem essa condição. A seleção dos beneficiados foi feita pela Coordenação de Apoio ao Estudante e o Departamento de Assistência ao Estudante. Para ter direito ao auxílio emergencial, é preciso ter renda comprovada de até um salário e meio por pessoa da família. Segundo o IFRO, 400 alunos serão beneficiados. A parcela referente ao mês de abril será inclusa no pagamento da parcela do mês de maio, totalizando R$ 360, previsto para o dia 6 deste mês. Então foi feito esse formato de auxílio e isso mostra o compromisso do IFRO, não só com a educação pública de qualidade, mas também a importância e a sensibilidade social que toda instituição tem. Para os alunos, o auxílio contribui para o desenvolvimento das atividades de ensino à distância e outras necessidades. Está nos ajudando tanto a ajudar nossos pais em casa, já que estamos em um momento tão difícil, e também nos ajudando a realizar as atividades que estamos tendo em AD, em caso de quem não possui a IFR em casa, adquirir rede móvel, que é um gasto que tem. Graças a ele, muitos alunos estão podendo ajudar nas compras em casa, e outros estão podendo pagar sua própria internet para assim poder dar continuidade aos seus estudos, como é o meu caso, que eu utilizo do auxílio para poder pagar minha internet, assistir vídeo-aulas e poder entregar minhas atividades. Bom, o dinheiro que sobra eu estou guardando para poder utilizar assim que as aulas voltarem.